Por isso que eu queria jogar essa próxima que você trouxe, inclusive, Geisiane, que você colocou aqui no grupo do Fio Diário, pra você já comentá-la. É um print do Bruno Musa que a gente pegou, né? Isso. Saudades do Bruno Musa, querido amigo. Esteve aqui conosco. Sim. Sobre o Alexandre de Moraes, só pra gente fazer mais uma rodada, né? A Polícia Federal disse que o vídeo que a Defesa entregou foi editado. De novo, né? A gente estava falando do que foi aquele entrevero que teve no aeroporto. Tinha a ver com sala VIP, tinha a ver com, enfim, tudo menos questão política. E mesmo se tivesse, a imprensa já no tribunal... Eu falei isso ontem pra Geisiane. No tribunal da opinião pública, a imprensa já deveria ser condenada pela maneira como eles agiram. E aí eu quero aproveitar e, pra lembrar a nossa audiência, só um trechinho do César Tralha, só pra gente lembrar desse momento especial. A postura do ministro Alexandre de Moraes na sua vida particular, ela mudou radicalmente. É um ministro hoje que ele vive de privações. Não, não é vida, né? Não é vida. Ele aqui em São Paulo, ele sai pouquíssimo, ele não vai a shopping center, não vai a restaurante. A gente, ele mal frequenta o clube, porque ele mora em frente a um clube em que ele é sócio. Ele tinha o hábito de caminhar, de fazer ginástica, de correr, de dois anos e meio pra cá, desde que essa questão dos embates, né, do ex-presidente Bolsonaro com ele em especial, né, que foi pra pessoa física e tal, isso foi tornando a vida dele uma vida bem complicada. Então, ele não vai ao clube, ele não sai de casa, ele não vai a shopping, ele não vai a restaurante. Quando ele sai de casa, é pra ir pra casa de alguém, pra ir pra um compromisso fechado, na casa de um amigo, de algum parente. Com segurança o tempo inteiro. Com segurança o tempo todo e a mesma preocupação, a família dele. E aí, Geisiane, o que você acha? Como a imprensa assim, tá muito bom pra ser ditador no Brasil hoje? Primeiro que tadinha do Alexandre, né, o Alejandro tá sofrendo que ele não pode ir ao clube, jogar um tênis, jogar um squash. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. O Marco gosta de jogar esses esportes de ricos e famosos. Squash. E aí ele tá sofrendo, ele não pode ir pro jantar nos melhores restaurantes do país, não só de São Paulo, mas do país. Tadinho do Alejandro. Veja, a gente tá falando, a gente tá reverberando esse caso do Alexandre, né, suposta agressão desde o começo da semana. E vejam só vocês. Primeiro, amorosidade disso. Cadê essas imagens? Gente, pelo amor de Deus. Hoje, nós temos celular às mãos. Qualquer coisa que acontece, a gente filma, a gente tira uma foto e ninguém tem uma imagem disso. Segundo, cadê a imagem oficial, então, do sistema de segurança do aeroporto? Também não tem isso. Aí já teve a HQ, aí agora a gente tem uma edição de vídeo e ninguém sabe o que aconteceu. Vale lembrar que quando aconteceu, o 8 de janeiro, a mesma coisa aconteceu com as imagens. A Globo veiculou no mesmo dia, no Fantástico, uma matéria falando sobre a invasão. E um tempo depois, depois que a Folha de São Paulo, viu? A Folha, a Foice de São Paulo, tinha pedido acesso às imagens e foi negado. A Foice. E aí, né, depois finalmente vieram à tona as imagens. E o que nós descobrimos é que tinham dois grupos distintos ali dentro. Tinha uma bagunça generalizada de fato, mas que tinham dois grupos distintos. Que tinha até diretor de gravação, praticamente, ali, cenografista, fazendo ali para o cara como é que ele tem que entrar e fazer no chute na porta. E o ministro Gonçalves Dias servindo ali café, água, pão de queijo, um suco de laranja para os vandos que entraram dentro do Congresso. Então, fica muito difícil de acreditar, tendo em vista tudo que está acontecendo, que, de fato, houve algum tipo de agressão. Deve ter acontecido algum tipo de discussão, alguma coisa, que sequer tinha punho político. Era só aquela coisa do, você sabe com quem você está falando? Em relação a uma vaga lá, uma cadeira, um voo, eu não sei, alguma briga de rico, algum problema chique que eles estavam tendo ali. Não tinha nada a ver com política. E se tivesse a ver com política, seria legítimo uma pessoa manifestar a sua indignação com o outro. Porque nós já temos, dentro da nossa Constituição, o que acontece nesse pós. Então, eu tenho o direito de manifestar, por exemplo, a minha indignação em relação ao governador de São Paulo, em relação à postura dele enquanto político. Assim como eu tenho o direito de manifestar a minha indignação quando eu vejo a Suprema Corte do meu país sendo autoritária, instaurando uma ditadura. Instaurando não, já está instaurada. E como, nisso eu concordo com o Monarca, como muito bem o Monarca colocou, há quatro anos, o governo Bolsonaro não segurou a ditadura, muito pelo contrário. Foi uma dessas peças aí, desse jogo, desse xadrez 4D. E aí, eu tenho essa legitimidade, eu tenho esse direito. E se alguém se sentir ofendido, que recorra à justiça. E que aí, a letra da lei, a racionalidade da lei, que valha para o caso. E cada um tome ali a sua devida punição. Isso já existe. Nós já temos isso em vigor dentro do sistema. O problema é justamente que isso não é colocado em prática. O que acontece é um baita de um poder, na mão de pessoas que têm uma sanha tirânica, que querem impor essa sanha tirânica a toda a sociedade. Então, o problema foi esse. Foi um problema chique, um perrengue chique que aconteceu. Aconteceu, provavelmente, a famosa frase, você sabe com quem está falando. E a imprensa, que se comporta como um puxadinho da Suprema Corte deste país, se comporta como um puxadinho do STF. Faz aí videozinho de que, tadinho do Alejandro, ele não pode ir para o grupo, para a piscina. Ai, tadinho dele. E HQzinha. A Globo quis fazer... Cara, que dali é ridículo num nível. Não temos imagens, mas a gente vai desenhar aqui uma HQ. Para você imaginar. E manipulado. Ele coloca o filho do Alexandre como se fosse uma criança, um menino, de óculosinho, nerdzinho dos anos 80. Uma completa manipulação da narrativa. Veja, é a prática do... Não acredite... É a prática da premissa da esquerda, que é a seguinte. Não acredite na realidade, nos dados da realidade, naquilo que os seus olhos veem. Acredite na narrativa do jornalista. E aí pode ser da Globo, da CNN, da Globo News, desde que eles estejam em conluio. Nós não. Nós não somos... Nós somos blogueiros. Nós não somos dignos sequer do título de jornalistas, porque nós espalhamos fake news e desinformação. Mas eles, eles são os detentores da verdade. Então, acreditem no que eles dizem.